Música Arapassado em cortador, é bem simples Clique em não sou um robô Clique para prosseguir Clique em voltar Música Espere os 10 segundos Música Clique em obter link Clique em voltar Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal Hoje estou trazendo um pitch atualizado de PES 2020 para PPS e SPP Com o tema do Flamengo e com a narração brasileira do Kleber Machado Espero que gostem, fiquem com o vídeo Música Música Fala galera, beleza? Música 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 Forever we will go We will go We are forever learning One step at a time As long as the world is turning I'll be by your side We'll keep the fire burning I'll never see you hurt You know I can't explain it In a way of words We both know that you'll understand And you'll see if you take my hand And I'll go out of my own way For you For you I'll go Out of my way 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.